Estudos. O Tio, por favor, por que é que se pinta os objetos? Ah, para ficar novo, né? Para proteger contra ferrugem. Ah, para ficar bonita. Para preservar também a qualidade do objeto. A nossa teleaula de hoje vai aprofundar o nosso conhecimento sobre uma das principais formas de proteção das superfícies dos metais, a pintura. E aí, tudo pronto? Então vamos lá. Na teleaula, você vai conhecer as principais finalidades da pintura, as características da pintura industrial, um esquema geral de pintura de peças e os constituintes de uma tinta. Então prepare os olhos para ver a beleza das cores. A nossa teleaula sobre pintura está começando. Tudo bem que a pintura é fundamental para proteger o metal da corrosão, mas as tintas são muito caras, não são, Ananias? Não, não são, não. Aliás, uma das grandes vantagens da pintura com tinta é o seu custo-benefício. Olha, e a decisão não é pintar ou não pintar. A decisão é pintar ou proteger de outra forma. É, mas a minha impressão sempre foi que a pintura encarecia o produto. Impressão errada, viu, Leonardo? Olha, o trabalho é fácil, fica barato, protege e embeleza o produto. Fica mais fácil vender depois. Para você ter uma ideia, uma pintura com 75 micrômetros de espessura custa só 0,8% do custo de um carro médio. Só isso? Uma lata de molho de tomate, por exemplo, pode ser protegida da corrosão por uma camada de tinta da espessura, assim, de um décimo de fio de cabelo. Puxa! Sabe que a lata protege o produto, fica mais bonita, e isso só representa 0,4% do valor total de venda ao consumidor. O importante, Caio, é você saber que a principal finalidade da pintura industrial é proteger as peças contra a corrosão. É importante também saber que existem diversas outras finalidades. Uma delas é que a pintura deixa a peça mais atraente. Agora, qual a finalidade mais, Alves? Bom, segurança industrial para proteger tubulações de água, combustíveis, gases, né? É, impermeabilidade. Em algumas peças ela é usada para diminuir a rugosidade. E diversas outras finalidades que vale a pena a gente conhecer. Ela serve para identificar fluídos nas tubulações e nos reservatórios. Ela impede que vários elementos da vida marinha grudem no casco das embarcações e boias. E quanto à absorção do calor, cores claras absorvem menos calor que cores escuras. Portanto, através da pintura é possível controlar a absorção de calor. A pintura industrial é um sistema de pintura. E ele tem quatro fases importantes. Quem vai mostrar e explicar essas fases para a gente é o seu Laudemiro. Bom, a primeira fase é a seleção. Quer dizer, a escolha dos esquemas de pintura. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui nós escolhemos a pintura eletrostástica líquida. Isso. Depois, vem a seleção de quais serão as técnicas de aplicação das tintas e como vai ser o controle de qualidade dessa aplicação. E aí? Vamos lá ver? Finalmente, tem a escolha das tintas e a inspeção e o acompanhamento da pintura. Como é que essas fases são feitas por aqui? As tintas, antes de serem usadas na produção, recebem aprovação do laboratório químico. Na aplicação da pintura, temos estabelecidos diversos parâmetros de qualidade que são auditados dentro de uma frequência estabelecida. Todas as peças pintadas recebem inspeção a 100%. E aí? Deu pra perceber que num processo industrial são definidas diretrizes, normas e procedimentos. São eles que vão garantir produtos de qualidade e definir os critérios que vão ser observados nos produtos finais. Ô Leonardo, vem até aqui. O Marquinhos pediu pra eu pintar o portão da casa dele e eu tava te esperando pra gente fazer isso juntos. O esquema que eu vou usar aqui é importante você guardar porque é o esquema geral da pintura. Você vai lixar o portão primeiro, não vai? A primeira coisa a fazer é a inspeção e preparação da superfície. A gente vai dar uma olhada pra ver se não tem óleo, graxa, poeira, umidade, óxidos de laminação, algum agente corrosivo. A superfície deve estar livre desses agentes e completamente limpa. Mas isso eu já fiz. Eu ia agora justamente aplicar o zarcão, que a gente chama também de tinta de fundo ou primer. A gente aplica as tintas de fundo em uma ou duas de mãos porque elas contêm pigmentos com propriedades anticorrosivas, que são responsáveis pela proteção anticorrosiva. É só depois disso que a gente aplica a tinta de acabamento. Que vai dar a cor final. Isso. E vai também criar uma barreira entre o ambiente e a tinta de fundo. Por isso, quanto mais impermeáveis forem as tintas, melhor o resultado. Ah, ficou bonito, hein, Alves? É, essas peças aqui foram pintadas por imersão. A pintura protege porque ela forma uma camada, uma película, que tem duas características. A coesão, que é a união de todos os componentes da tinta formando a película e a adesão à superfície, que é a fixação da película na superfície. Dá pra ver que o revestimento tem coesão, né? Porque a película ficou contínua e não apresentou falhas. É, agora é só deixar secar pra depois a gente testar se houve de fato essa aderência à superfície, né? É isso aí. A gente costuma comprar um monte de produtos e nem sabe do que eles são feitos. No caso das tintas, os constituintes são definidos em função da utilização que elas vão ter. Existem os constituintes básicos, que toda tinta completa tem. E os eventuais, que estão presentes em alguns tipos de tintas. Vamos dar uma olhada mais de perto nos constituintes básicos das tintas. As tintas se constituem basicamente de um veículo, um solvente e pigmentos. Já sei, veículo é a parte principal da tinta. Solvente é o que dissolve essa parte e pigmento é o que dá cor a ela, certo? Certo, mas não é apenas isso, porque cada uma dessas partes envolve muito mais coisas. Um veículo é a parte principal da tinta. Ele é geralmente uma resina. É isso aqui, ó. Óleo de linhaça, resinas epóxi, resinas acrílicas. Existem muitos outros veículos. É ele que dá as propriedades da película, como maior ou menor dureza, maior ou menor resistência à umidade, a ácidos, bases, a mudanças climáticas, a água, a radiações ultravioletas do sol. Sei, solvente é isso aqui. Água raiz, nafta, álcool, é o que dissolve a resina da tinta, não é isso? É, o solvente dissolve a resina e possibilita a aplicação da tinta. O solvente normalmente evapora e aí a tinta aplicada seca, formando uma camada sólida, dura. Exemplos de veículos e solventes você encontra no seu livro de estudos. Dê uma boa olhada. Alves, ficou faltando a gente ver os pigmentos, né? É, mas também ficou faltando a gente dizer mais algumas coisas. Quando um fabricante prepara as tintas, ele usa uma mistura de solventes. Isso para garantir uma adequada solvência da resina, um bom tempo de secagem da tinta, a formação de uma película perfeita e o menor custo possível. Agora sim, a gente pode conhecer melhor o terceiro constituinte básico das tintas, os pigmentos. Ah, não falei? Os pigmentos são geralmente substâncias em pó que são adicionadas às tintas. Os pigmentos podem ser tintoriais, que dão cor e opacidade às tintas, reforçantes, que aumentam a espessura da película, anticorrosivos, que dão às tintas propriedades anticorrosivas, e pigmentos especiais, com finalidades específicas. Os pigmentos tintoriais são os que dão cor e opacidade às tintas. Esse aqui é o seu Ademir, o supervisor dessa indústria de tintas. Seu Ademir, quais são os pigmentos tintoriais mais importantes? Bom, este daqui é o dióxido de titânio. Ele é matéria-prima básica na formulação de tintas. Se eu misturar ele ao veículo, a tinta vai ficando branca. Certo. E esse aqui? Esse daqui é o óxido de ferro. É um pigmento vermelho. Ele age também como protetor e reforçante. Ou seja, ele aumenta a espessura da tinta. Olha, esta peça aqui, ó, foi pintada com óxido de ferro. E os pigmentos metálicos? Bom, o alumínio é o responsável por esse aspecto metálico, que a gente vê nas tintas de acabamento. Olha só como ficam as peças pintadas com alumínio. E olha, a pintura perolizada é obtida com pigmentos de carbonato de chumbo ou bismuto. Quer ver só? É este o acabamento que a gente vê em muitos automóveis. Outro tipo de pigmento são os pigmentos anticorrosivos, que são usados principalmente na formulação das tintas de fundo. Eu uso o Zarcão. E eu acho que a maioria das pessoas nos seus serviços domésticos usa o Zarcão, porque esse realmente protege, viu? É, ele realmente protege muito bem. Mas também é muito tóxico, porque é feito à base de chumbo. Existem já outras boas opções. O cromato de zinco pode durar menos, mas por ser mais barato, ele compensa. Existe também o cromato básico de zinco. E uma das substâncias mais utilizadas em substituição ao Zarcão é o fosfato de zinco, que além de ser um excelente anticorrosivo, ele é menos tóxico. É, pode ser. Mas no caso de uma superfície metálica estar imersa em substâncias químicas e produtos de petróleo, atmosferas altamente agressivas e temperaturas elevadas, usa-se o pó de zinco, que é um pigmento metálico protetor. Ele é usado em altas concentrações, de 75% a 95% em peso, nas denominadas tintas ricas em zinco. Deixa eu ver se eu entendi, Alves. Os pigmentos aumentam a espessura da película, dão cor e ajudam na proteção anticorrosiva. Ou seja, eles contribuem para melhorar o revestimento. É isso, Caio. Só que eles também têm algumas outras funções que também são importantes. Por exemplo? Bom, eles aumentam o rendimento e a viscosidade das tintas, né? Com eles é que a gente controla o brilho da pintura. E quando a gente aumenta o rendimento, diminui o custo do produto. E tem outra coisa. Os pigmentos podem ser de natureza orgânica ou inorgânica. Com licença, o senhor já teve algum problema com tintas? Tive. Um dia eu fiz uma pintura na minha casa lá, fiz uma mistura de tintas lá, deu tudo errado, não secava, manchava, ficou péssimo. É, um eu fui dissolver a tinta para pintar a parede da minha casa e ficou difícil dissolver a tinta. Aí ocorreu o infiltramento na hora de você descascar ela, na hora que você passa, dá umas duas, três semanas. Então logo em seguida vem a rachadura. Preparar as tintas pode não ser uma coisa fácil. Tirando a inabilidade, o uso do solvente errado e outras falhas na preparação, alguns problemas que antes aconteciam, da natureza da própria tinta, hoje são solucionados com a adição de algumas substâncias para obter certas características específicas das tintas. Os aditivos. Vamos dar uma boa olhada neles. Existem também os aditivos plastificantes, Leonardo. As tintas alquídicas ou fenólicas, elas formam uma película muito dura e quebradiça. Então adicionam-se na sua formulação óleos não secantes. Resultado, a película fica mais flexível. E se colocam esses aditivos para a tinta secar mais rápido, não é? É, são os aditivos secantes. Eles oxidam os óleos das tintas e aceleram a sua secagem. Eles são mais usados nas tintas a óleo. E tem muitos outros tipos de aditivos? Existem mais tipos de aditivos. E o seu Ademir aqui vai mostrar para a gente quais são. Seu Ademir, vamos começar com os aditivos chamados de anti-pele. Bom, eles são adicionados para se evitar que se forme uma pele sobre a superfície da tinta durante o tempo em que ela fica armazenada na lata. São chamados também de oxidantes. Certo? E os tensoativos ou anti-sedimentantes? Bom, eles mantêm os pigmentos da forma líquida. Assim, eles não se acumulam no fundo da lata. E se ocorrer uma pequena sedimentação, eles evitam que ela fique dura e compacta. É isso aí. Existem também os aditivos espessantes, que dão a consistência adequada para que a tinta seja aplicada em superfícies verticais como paredes, por exemplo. Tem os agentes de alastramento, que melhoram o espalhamento da tinta e evitam aquelas marcas que são deixadas pelos pelos do pincel. E tem os aglutinantes, que juntam as partículas de pigmento de baixo peso, permitindo que elas se misturem ao líquido. E agora, Caio, está faltando mais alguma coisa? É, está faltando dar uma boa olhada em tudo que a gente aprendeu hoje, né? Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu as várias finalidades da pintura e conheceu as quatro principais fases da pintura industrial. Conheceu o esquema geral de pintura e finalmente pôde conhecer os constituintes básicos das tintas, o veículo, o solvente, os pigmentos e aditivos. Bons estudos e até a próxima teleaula. E aí E aí